Minha presença compacta, impacta, mentes pacatas, razão intacta, intacta, mais pragmática É matemática, temática, mente frenética, suas mentes pálidas na prática, perdendo a ética Preconceitos e seus erros, vindo na genética, falta de respeito Calma, calma, vira o bicho Ué, começa! É melhor só arrumar com esse estado no eco Ué, começa! E o que que é batalha pro outro do quê? Sangue! Soltou o beat Só por isso, pai, tá bom, ó Aí, chamando o grito, aí Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hop! Hippie! Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hop! Hippie! Hop! Ha! 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 Segunda pela tô mandando a rima vulsa, rimando contra HC Proporciona uma batalha melhor que a última, cê tá ligado? Vim pelas praças, uma batalha melhor que a última. Mas se for igual não vai ter graça Cê tá ligado que eu prospero Se for igual a última hoje Cê vai perder de dois a zero Então por isso que eu passo o mic E cê fala seus minutos de decorada Manda seu freestyle Com certeza meu irmão, sem ignorante Cê quer garantir o seu primeiro Esqueceu que eu não sou iniciante Então volta pra tua casa, seu idiota Infelizmente mano, pega sua decorada Que cê anota Enfia tudo que tem dentro do teu copo Não fala palavrão Porque não é sério, nem é loco Infelizmente mano, abaixa a mão Não é sua vez, hoje eu provo Que na batalha não passa, não tem que eu Por isso cê não prospera Cê não é iniciante Pelo nível da sua rima, achei que era Cê tá ligado que eu tô falando Cê tem um nível de iniciante Por isso eu tô distanciando Não tá me espancando, essa é a levada Cê viu que seu inimigo é maior Do que você pensava, não garanta Com seu nível, seu vacilo, cê é trevo E hoje com seu nível, tá lá em cima E vou seu ego Aê irmão, se você passa agora eu faço meu papel Derruba o seu ego, estilo torre de Babel Cê não tá conseguindo irmão, por isso eu não me sinto Cê viu a torre de Babel, você caber de mim Que tomou limpo Então sai daqui, eu sou rap sujo Volta pra tua casa, porque não passa de mundo Não é torre de Babel, seu vacilão Hoje você vai ficar de boca aberta E a Babel virou Babel Tchau Tchau Que as ideias Barulho, barulho, barulho para a conversa da vida de Lion Barulho, barulho para a HC Só pra confirmar Lion HC HC 1 a 0 Terminou, se começa Solta o beat, brinco E aí, chegando o beat do trap com nós Chegando aquela vibe sinistra Pegando uma golazinha dela E aí Hã, 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 hã Batalha do criminal só Corante contra guião Que cês querem ver Batalha do criminal só Corante contra guião Que cês querem ver Ser, 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 ser Batalha do criminal só Hã, 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 hã Gosta, gosta Hã, hã, hã Fade na técnica Gostaria Faz o pato de dentro da microfonia Bota no teu prato meu irmão Se ninguém se perdeu o primeiro Que ironia Como é que se faz? Você é muito do mochado Eu não estou, eu não estou Com certeza Já arranca o larco Te arranca a lata Você se lata Joveu sua bunda Direto o sua lata Porque lá faz cru HC faz gris O que é bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá ligado? Seu parceiro, quagacei, se arruma treta Seu baio, eu quis comigo, sua alma é quente Te mando para o colo do capeta Volta pra sua casa, seu nosso vacilão Mas infelizmente hoje eu te mando pro inferno Eu tô tipo, eu já vencei, me mando em novo vivo Minha caneta pega por dentro Ó, cê tá ligado, meu mano? E você já pangou Eu tive dois versos de graça Mas o que cê desperdiçou? Seu ligado, eu vou mamar no cocheio do bolado Moçada, meu peça pensante Mas você vai me mandar pro inferno Eu domino essa porra, eu sou parossodante Você é um vetado, um dante Do tipo ignorante Pena que você é fraco Sem medo de cruz, eu não tá no semblante Volta pra casa, você não é dante Tá ligado? Porque agora eu pretexto Porque eu tô, fica em Shakespeare Porque agora na batalha Eu sei que não vai ser um texto Ah, tô ligado, meu parceiro Que agora é minha rima que te inflama Cheque espelhava toda a minha peça Então não é à toa Que o Liner comprama Vai tomar no cocheio, otário Eu não consigo nem entender Então vai se foder Parecia que eu ganhei o segundo E quator te mata No terceiro, HC Você quer um terceiro, cuzão? Você quer um terceiro? E quem quer um terceiro? O cabo nosso que está o quê? O que é? O que é? Quem começa? Lá eu começo Lá eu começo Vem que vem, ó Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Vai morrer, vai matar Vai matar, vai morrer Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Quero ver, quero ver SANGUE Quero ver, quero ver SANGUE Ah, o Liner começa Se liga, não manda o toque sem compite Sabe quando que cê vai ganhar de mim Quando lhe manda o grito E cê vai chamando triste Você tá ligado, não tá, viu? Que eu enchevo do lado rimando O bagulho tá louco Se liga, não peça, tá aqui pra moça Pra ver que cê vai tá parando Tá ligado, mano Porque agora vou fumar o parecer Você liga do verso Vim que me fez o o aposentador Agora que eu preciso ser pra você Então, volta pra tua casa Tá ligado, mano Porque esse é pra você ver Você quer fazer festa? Aqui é Babilônia Aqui não é peado Pra tua festa aparecer Tá ligado, aposentador Você tá ligado, mano Quando hoje tá do teu Pode vir em você E o China que eu bato em você Por quê? Quando a bolsa Se é bruta Tá ligado, mano Eu colcho em rodolado Eu batendo em você Então eu ouro meu dedo E mais uma vez Eu te mando se fuder Olha, quem diria? Meu mano Você já era Volta pra casa Porque nessa puta Gatete me terra Aprendeu o que é pôr Tá ligado, tá mostrando Você tá perdendo Tua mima Não adianta citar o cara Que nem tá batalhando Ah, você tá ligado, mano Que agora você não é minha cura Eu sou uma sabrina Te causa mais medo Que barca apagada Na rua escura Você não tá ligado, meu parça Eu te mostro que eu tenho dó Você falou que me enterra Não tem como Logo eu, Leblon Volta pro baile do Leblon Tá ligado, mano? Ei Porque tem a barca na rua Que derrama sangue dos meus manos Sabe? Como é que funciona Agora Se acende ele O bagulho é tudo igual Eu não vou matar um de nós E a gente não mata ele Pouca de guerra Barulho pra essa batalha, rapaziada Barulho, barulho Para quem gostou da rima do Leblon Barulho para a H.C. Só pra confirmar Leblon H.C. H.C. passando Para a próxima fase